Bem-vindos pessoal ao meu canal, vamos fazer o vídeo desse tapete, também pode ser feito uma passadeira, eu vou fazer ele em tamanho para um tapete, um jogo de tapete de cozinha. Eu vou usar a agulha número 3, a tesourinha, o fio número 6 na cor chocolate, que é esse aqui que eu já iniciei aqui. Eu vou fazer esse desenho, porque ele é só uma repetição, né pessoal? Aí eu faço esse desenho e essas duas carreiras, aí o próximo motivo, né? Aí vocês vão fazer o tanto de motivos que vocês quiserem, porque é tudo uma repetição. Então, eu vou fazer aqui, vou iniciar fazendo um cordão com 72 correntinhas. Então, eu faço o ezinho, né? Vamos fazer 72 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz aqui, né pessoal, um cordão com 72 correntinhas. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas, que é mais quatro correntinhas, que é pra virar, né? Uma, duas, três, quatro. Vamos contar, uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, vamos fazer um ponto alto. Ficamos com dois pontos altos, né? Na próxima correntinha, vou fazer um ponto alto. Vamos com três pontos altos. Na próxima correntinha, um ponto alto. Quatro pontos altos. Agora, vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui, onde que a gente fez as correntinhas, vamos contar. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, vamos fazer um ponto alto. E agora, aqui, pessoal, nós vamos fazer sessenta pontos altos. Fiz um, né? Dois. Um ponto alto para cada correntinha. Um total de sessenta pontos altos. Eu vou fazer aqui, daí eu já volto com vocês pra gente, que vai ser, lá no final vai ser igual aqui, né? Com as quatro, os quatro correntinhas, os quatro pontos altos. Fiz aqui, né? As sessenta, os sessenta pontos altos. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro. Vamos contar aqui na carreira, nas correntinhas. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, vamos fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Vamos fazer quatro pontos altos, igual lá no outro lado. Dois. Três. Quatro. Então, ficou igual a que a gente fez aqui, né? Agora, a gente, vamos fazer a próxima carreira. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Vou fazer a sequência com quatro pontos altos. Essa carreira vai ser sempre igual, né? Sempre quatro pontos altos. Que é o nosso detalhe, do nosso tapete, né? Agora, eu faço uma, duas, três, quatro. Também vai ser essas quatro correntinhas, sempre vai ter aqui no início e lá no final, né? Que é o detalhezinho também, né? Agora, eu venho aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E agora, aqui, nós vamos fazer essa carreira igual a carreira anterior. Com 60 pontos altos. E as quatro correntinhas e os quatro pontos altos, né? Então, eu fiz um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer aqui, daí a gente já continua fazendo. Fiz aqui, né? 60 pontos altos, pessoal. E agora, eu conto uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, vamos fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Então, agora, aqui nessa próxima carreira, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Então, ficamos com quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço. Vem aqui nesse primeiro ponto alto. E vamos fazer 28 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Dezoito. Dezoito. Dezenove. Dezenove. Vinte. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito pontos altos, né? Agora, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos contar aqui um, dois, três. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Já ficamos com um espacinho, né? Agora, vamos fazer vinte e oito pontos altos, até nós chegarmos aqui. A gente fazer novamente as quatro correntinhas e os quatro pontos altos. Fiz aqui, né, os vinte e oito pontos altos. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui nesse primeiro ponto alto, vamos fazer uma sequência com quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vamos iniciar a próxima carreira. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, uma sequência com quatro pontos altos, que sempre vai ter, né? Aqui no início, esses quatro pontos altos e lá no final. Que é um detalhezinho, né, que a gente tá fazendo. Agora, faço uma, duas, três, quatro. Vem aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Agora, nós vamos fazer vinte e cinco pontos altos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Três, quatro, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezesseis. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, agora aqui nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas de espaço. Então, a laçada na agulha, vem nesse espacinho, vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Novamente, três correntinhas de espaço. Vamos pular três pontos altos. Um, dois, três, um quarto ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E vamos fazer uma sequência com 25 pontos altos, igual a gente fez nesse outro lado, né? Fiz aqui os 25 pontos altos, igual a gente fez nesse outro lado, né, pessoal? E agora, vamos fazer novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, vamos fazer... Quando a gente fez os quatro pontos altos, vamos fazer novamente quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Agora, vamos virar, vamos iniciar a próxima carreira. Agora, a mesma coisa, três correntinhas. Uma, duas, três. Novamente, uma sequência com quatro pontos altos. Dois, três. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. É o nosso detalhezinho, né? Vem aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E agora, vamos fazer 22 pontos altos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Um. Vinte e dois. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no espacinho, vamos fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Faço uma, duas, três correntinhas de espaço. Vem aqui no próximo espacinho, vamos fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Faço uma, duas, três correntinhas de espaço. Então, vamos pular uma, duas, três, na quarta, no quarto ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E agora, vamos fazer igual a gente fez nesse outro lado, né? Vinte e duas, vinte e dois pontos altos. Fiz um. Fiz aqui os vinte e dois pontos altos, né? Agora, a gente faz um, dois, três, quatro correntinhas de espaço, né? E vamos fazer os quatro pontos altos aqui, que é o detalhezinho, né? Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Iro novamente, vamos começar a próxima carreira. Botar uma, duas, três correntinhas, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Três. Quatro. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, venho aqui no próximo ponto alto, vamos fazer dezenove pontos altos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Dezoito. Dezenove. Agora, vamos contar, uma, duas, três, três correntinhas, venho no espacinho, vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, três correntinhas. Venho novamente no próximo espacinho, vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, três correntinhas de espaço. Venho no próximo espacinho, vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, três correntinhas de espaço. Vamos pular um, dois, três, do quarto ponto alto, vamos fazer uma sequência com 19 pontos altos, igual a gente fez aqui, desse outro lado, né? Agora, vamos contar, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, novamente, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vira o nosso tapete, vamos fazer novamente, três correntinhas. Novamente, uma sequência com quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Quatro correntinhas. Vem aqui nesse ponto, esse primeiro ponto alto. E vamos fazer dezesseis pontos altos. Um, dois, três. Deixe, deixa eu puxar meu fio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vem no espacinho, vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, três, correntinhas de espaço. Vem aqui nesse espacinho, vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, três correntinhas de espaço. Vem no próximo espacinho, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço uma, duas, três correntinhas. Novamente, no espacinho, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, três correntinhas de espaço. Vamos pular um, dois, três, no quarto ponto alto. Faço um ponto alto. E agora, uma sequência com dezesseis pontos altos, igual a gente fez nesse outro lado. Fiz aqui os dezesseis pontos altos, né? Agora, faço uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço. Vamos fazer a sequência com quatro pontos altos. Faço um, dois, três, quatro. Vamos iniciar a próxima carreira. Fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. Um ponto alto, né? Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Faço uma, duas, três. Três, quatro correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto alto. E vamos fazer uma sequência com treze pontos altos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no espacinho e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas de espaço. Venho no próximo espacinho e vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, três correntinhas. Venho no próximo espacinho e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas de espaço. Venho no próximo espacinho e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas. Venho no próximo espacinho e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto ponto alto, vamos fazer treze pontos altos. Igual a gente fez nesse outro lado, né? Agora, vem aqui e vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e os quatro pontos altos. Vamos fazer mais com quatro pontos altos, né? Um, dois, três, quatro. Agora, vira o nosso tapete, vamos fazer novamente, três correntinhas e quatro pontos altos. Então, ficamos com dois pontos altos, três, quatro. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui nesse primeiro ponto alto e vamos fazer dez pontos altos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três, sete, oito, nove, dez. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vem no espacinho. Vamos fazer quatro pontos altos. Faço um, dois, três, quatro. Faço uma, duas, três correntinhas. Vem no próximo espacinho. Vamos fazer quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Três, três. Correntinhas de espaço. Vem no próximo espacinho. Faço um, dois, três, quatro. Três correntinhas de espaço. Vem no espacinho e faço quatro pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três correntinhas. Vamos fazer uma sequência com dez pontos altos, igual a gente fez aqui nesse outro lado, né? Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E a sequência com os quatro pontos altos, né? Um, dois, três, quatro. E a sequência com os quatro pontos altos, igual a gente fez aqui nesse outro lado. Um, dois, três correntinhas. E a sequência com os quatro pontos altos, igual a gente fez aqui nesse outro lado. Vem aqui nesse ponto alto. E agora, pessoal, nós vamos começar aqui, nós estávamos aumentando, né? Agora, nós vamos diminuir pra fazer o desenho ali, né? Então, eu fiz dez pontos altos. Agora, eu vou fazer treze pontos altos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Agora, eu faço três pontos altos no espacinho. Onze, doze, doze, treze. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nesse espacinho e vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Vem no espacinho e vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três correntinhas. Vem no próximo espacinho e vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, três correntinhas. Um, dois, três, quatro, três correntinhas. Vem no espacinho e vamos fazer novamente quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, três correntinhas. Vem no espacinho novamente. Por fim, dois, três correntinhas. Três correntinhas. Três correntinhas. Vem aqui nesse primeiro ponto alto vamos fazer dez pontos altos para a gente fazer igual aqui nesse outro lado, né? Então, eu fiz um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e a sequência com os quatro pontos altos, né? Um, dois, três, quatro, agora vamos iniciar a próxima carreira, agora vamos fazer uma, duas, três correntinhas e os quatro pontos altos, três, quatro, uma, duas, três, quatro correntinhas, faço um ponto alto, no primeiro ponto alto e agora nós vamos fazer 16 pontos altos, fiz um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, agora dentro do espacinho, vamos fazer três pontos altos, 14, 15, 16, faço uma, duas, três correntinhas, faço, venho aqui no espacinho, vou fazer quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, três correntinhas, no próximo espacinho, quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, três correntinhas, no próximo espacinho, quatro pontos altos, três, quatro, uma, duas, três correntinhas, venho aqui no espacinho, vou fazer três correntinhas, venho aqui no espacinho, vou fazer três pontos altos, pontos altos, igual no outro lado, né? Dois, três, a gente vai fazer os 16 pontos altos, né? Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, agora vamos contar uma, duas, três, quatro correntinhas, novamente eu vou fazer a sequência com os quatro pontos altos, né? Um, dois, três, quatro, tá ficando assim, pessoal, já tá ficando com o formato, né? Agora a gente vai, vamos fazer a próxima carreira. Então, eu faço um, dois, três correntinha, vem no próximo ponto alto, um ponto alto, três, quatro, uma, duas, três, quatro correntinhas, vem aqui nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto, e agora nós vamos fazer dezenove pontos altos, né? Pra ir diminuindo aqui, né? ele vai ficando, então, fiz um, dois, fiz um, né? Fazer dezenove pontos altos, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, 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 do dezenove, né? Agora eu faço um, dois, três correntinhas, vem no espacinho, vou fazer quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, três correntinhas, vem no espacinho, fazer quatro pontos altos, dois, três, quatro, três correntinhas, novamente no espacinho, um, quatro pontos altos, dois, três, quatro, três correntinhas, vem aqui no espacinho, fazer três pontos altos, igual no outro lado, né? Três, aqui em cima do ponto alto, um ponto alto pra cada ponto alto, vai ser igual aqui, né, pessoal? Dezenove pontos altos. Fiz aqui os dezenove pontos altos, agora eu faço um, dois, três, quatro, vem aqui nesse ponto alto, vamos fazer os quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, vira o nosso tapete, vamos iniciar a próxima carreira, né? Com três pontos altos, dois, dois, três, quatro, faço uma, duas, três, quatro, vem aqui nesse primeiro ponto alto, e vamos fazer vinte e dois pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove, agora aqui dentro do espacinho tem que fazer três pontos altos, né? Dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, agora faço um, dois, três correntinhas, vem aqui no espacinho, vou fazer quatro pontos altos, dois, quatro e três, 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 quatro, três correntinhas, e novamente no espacinho vou fazer quatro pontos altos um, três, quatro, três correntinhas, aqui dentro do espacinho, vou fazer três pontos altos, A gente vai fazer os 22 pontos, né? Então, faço três pontos altos no espacinho. E 19 pontos aqui na... Igual a gente fez nesse outro lado. Fiz aqui nas 22. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e os quatro pontos altos. Um, dois, quatro pontos altos. Agora, vamos fazer a próxima, vamos iniciar a próxima carreira. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer os quatro pontos altos, né? Um pra cada ponto alto da carreira anterior. Agora, faz o ponto, uma, duas, três, quatro. Vim aqui nesse primeiro ponto alto e vamos fazer 25 pontos altos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Dezesse, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um. Vinte e dois, agora, três pontos altos no espacinho, né? Vinte e dois, vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Faço três correntinhas de espaço. Vem aqui no próximo espacinho e vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro. Faço uma, duas, três correntinhas de espaço. Vem aqui no espacinho e vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três. E agora, a gente vai fazer os pontos altos, igual a gente fez aqui no outro lado, né? Fiz três, quatro. Vamos fazer vinte e cinco pontos altos, igual a gente fez aqui. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro. Fiz as quatro correntinhas de espaço, vamos fazer as quatro pontos altos, né? Um, dois, três, quatro. Vamos iniciar a próxima carreira. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto, dois, três. Um, dois, três, quatro. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Deixa eu ajeitar aqui meu tapete. Vem aqui nesse primeiro ponto alto e vamos fazer vinte e oito pontos altos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um. Um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Agora, vem no espacinho, vou fazer três pontos altos, vinte e seis, vinte e sete, e vinte e oito. Três correntinhas de espaço. Vem aqui nesse próximo espacinho e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três, vindo nesse próximo ponto alto e vamos fazer agora, fizemos quatro, né? Pra fazer os, agora, igual aqui, né? Que agora é vinte e oito pontos altos. Fiz aqui nas vinte e oito pontos altos, as quatro correntinhas e quatro pontos altos. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, os quatro pontos altos, igual a gente tá fazendo, né? Um, dois, três, quatro, quatro correntinhas de espaço. Vamos fazer aqui um ponto alto. E agora, nessa carreira, pessoal, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto, até lá no... Igual a gente fez aqui no início, né? Vamos fazer duas carreiras de pontos, só de pontos altos. Não tem modificação essa carreira, né? E aí, a gente vai fazer duas carreiras assim, pra gente continuar fazendo o outro desenho igual esse aqui, né? Aí, eu vou fazer aqui pra ver quantos que vai dar o meu, pra mim falar pra vocês. Então, eu vou fazer essa carreira de pontos... Vou fazer duas carreiras de pontos altos. Aqui, pessoal, onde que a gente fez aqui, né? Tô fazendo essa carreira de pontos altos, né? Aqui, no que tem um espacinho, vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três. Só muda aqui, né? Que isso vai ser três pontos altos. Ou no restante da carreira aqui, vai ser tudo igual. Só com pontos altos. Fiz aqui, né, pessoal, as duas carreiras em pontos altos, né? Aqui, com os três pontos altos no espacinho. E agora, eu vou começar a fazer novamente o desenho aqui, né? Na próxima carreira. Começar a terceira carreira aqui. Então, eu vou fazer aqui... Pra ver quantos motivos que eu vou fazer, quantos desenhos eu vou fazer, né? Daí, eu falo pra vocês, pra gente ver se fazer o bico de acabamento. Eu vou ensinar vocês como é que eu vou fazer. Fiz aqui, pessoal. Eu fiz com três desenhos, né? Aí, fiz aqui as duas carreiras. Que tem aqui no início. Só com pontos altos, né? Então, ele ficou assim. Agora, eu vou fazer um bico de acabamento, né? Que esse aqui vai ser o tapetinho menor. Aí, vocês podem fazer com mais motivo, né? Pra fazer uma passadeira. Aí, faz maior. E também dá pra fazer... Esse modelo dá pra fazer trilho de mesa, centro de mesa, né? Que é aqueles que... Que dá pra colocar na mesa, né? Que eu achei que também... Esse modelo também fica bem bonito. Então, daí, vocês... Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o... O bico de acabamento aqui. Então, aqui, pessoal, onde eu concluí, né? Tem essa alcinha. Eu venho aqui nesse... No mesmo... Onde a gente tem a alcinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Fiz três correntinhas. Agora, eu vou fazer... Onde a gente fez três correntinhas, eu vou fazer mais três pontos altos, né? Então, eu fiz um, dois... Três... Na mesma correntinha. Quatro. Vamos com quatro pontos altos. Aí, aqui, eu tenho esse ponto alto deitado aqui, né? Eu pego aqui onde a gente fechou o ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Ele vai ficando o nosso bico que eu quero fazer aqui, né? Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Pego no mesmo... Na mesma correntinha, vou fazer quatro pontos altos. Uma, aqui eu fiz as três correntinhas, dois pontos altos. Quatro pontos altos. Aqui, onde tem o ponto deitar, pego aqui nesse... Onde a gente fechou o ponto alto, né? Ele vai ficando assim. Uma, duas, três correntinhas. Ficamos com ponto alto. Dois. Três. Quatro. Vem aqui onde que a gente fechou e faça um ponto baixo. Aí, ele vai ficando deitadinho assim, nosso... Vai ficando bem bonitinho. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. E vamos fazer quatro pontos altos. Três. Quatro. Vem aqui onde que a gente fechou o ponto alto e faça um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. Vem aqui onde que a gente fechou o ponto alto e vamos fazer um ponto alto, um ponto baixo. Três correntinhas. E agora, vamos fazer quatro pontos altos. E assim, pessoal, nós vamos fazer por toda a volta do nosso tapete. Eu vou fazer aqui, daí eu já... Já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Vocês entenderam, né? Como é que faz. Fiz aqui, né, pessoal? Por toda a volta do nosso tapete. Ficou assim. Aqui eu fechei com um ponto baixíssimo, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês façam, que fique... Que vocês gostem, né, da minha explicação. E gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, acionar ali as... O sininho ali, né, das notificações, quando eu postar vídeo novo. E até o próximo vídeo, pessoal.